Seja muito bem-vindo à dica rápida e vamos a isso. Potência com base negativa. Se inscreva já no canal para mais dicas rápidas. Exemplo 1. Sempre que você tiver a base negativa e expoente um número par, a solução será positivo. Quer dizer que nessas condições, vamos repetir duas vezes. Menos 2 que multiplica menos 2, a nossa solução será igual a 4. Multiplicamos 2 com 2 e negativo com negativo, positivo subentendido que está aqui. Então, aqui o 4 é a nossa solução. Na linha B, temos a nossa base negativa e o nosso expoente ímpar. A nossa solução será negativa. Vamos repetir três vezes porque o nosso expoente é número 3. Já sabemos que teremos a nossa solução negativa e vamos multiplicar 3, três vezes, que dará 27. Então, menos 27 é a nossa solução. Na linha C, temos a nossa base negativa e o nosso expoente é um subentendido que não precisou ser apresentado. Em um número ímpar, a nossa solução será negativa. Teremos, então, menos, como é uma vez, vamos repetir também uma única vez. Por quê? Porque o nosso expoente é um subentendido. Então, menos 1 sobre 5 é a nossa solução. Na linha D, temos a nossa base negativa e o nosso expoente 4 positivo. Já sabemos que dará um número positivo. Então, podemos simplesmente fazer 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, desprezando o sinal. Teremos, então, 81 como a nossa solução. Desprezamos porque já aprendemos o conceito do sinal. Se inscreva no nosso canal e vamos para mais dica rápida.